E aí, meus benzins, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Bom, gente, espero que vocês estejam bem. Já vou pedir para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, você que não é inscrito, e ativar o sininho de notificação, tá bom? Para ficar por dentro de todos os vídeos. Bom, gente, eu decidi fazer esse vídeo aqui para falar com vocês, por quê? Desde então, desde o falecimento do Liam, eu recebo bastante mensagens perguntando, falando para que eu processe o hospital pela morte do Liam e tudo mais. Decidi hoje vir falar com vocês sobre isso, tá? Para explicar para vocês como é que estão as coisas, o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Porque tem coisas acontecendo, na verdade, minha vida está, tipo assim, um turbilhão de coisas. Ao mesmo tempo que eu tento ficar tranquila, é um pouco difícil para ficar tranquila, porque tudo, parece que aconteceu tudo de uma vez só, e a gente surta, né? Não tem como a gente não surtar. Eu vou tentar resumir aqui para vocês, contando, tipo, desde o comecinho, tudo que aconteceu. Como vocês, algumas pessoas já assistiram o vídeo do parto, do relato de parto, que era para ser um relato bonito, cheio de esperança. Quem assistiu o vídeo, vocês vão entender do que eu estou falando. Primeiro assiste o vídeo do parto, que até no final do vídeo tem eu falando assim, Deus é bom o tempo todo. Porque para mim tinha sido uma vitória muito grande ter ido para casa com meu filho, bem. Então, para você entender, assista o vídeo do parto e depois assista o vídeo do relato, para você entender melhor do que eu vou falar, tá bom? Para você que estiver chegando agora, eu vou deixar os cards, os cards não, vou deixar os links dos vídeos aqui embaixo, é só entrar lá na descrição e assistir, tá bom? Vou tentar resumir aqui para vocês. Quando o Lian faleceu, tudo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Mesmo, porque até então meu filho estava bem e passou mal. E nisso que ele passou mal, ele faleceu no caminho para o hospital, nos meus braços. Eu não tinha muito o que fazer. Eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Não estava entendendo mesmo. Eu fiquei num estado de choque. Absurdo. que se eu falar para vocês o que eu pensei, parece até que eu estou brincando, mas não é, gente, mesmo. No hospital, quando o médico virou para mim e falou assim, seu filho não vai voltar para casa, aí na hora eu falei para ele, mas ele está bem, né? Porque eu pensei que ele ia ficar internado. E aí na hora ele falou assim, não, seu filho vai a óbito. Bem assim. E nesse momento, vocês acreditam que eu olhei para os lados assim, e eu falei, cadê as câmeras para pegadinha? É sem graça, mas cadê? Foi o que veio na minha cabeça, para vocês terem ideia. E o Jornal está tipo desesperado, chorando, e eu fiquei meio que em choque assim primeiro. Tanto que as pessoas me perguntavam, mas o que aconteceu? Eu não sabia nem explicar. Gica, mas o que aconteceu? O que aconteceu com ele? Eu só falava, não sei. Não sei, porque até então ele estava bem e eu não sabia o que tinha acontecido. Só depois que eu vim ter um entendimento, foi quando eu fui no médico, e a médica pediu para ver os... Porque foi onde foi feito o meu pré-natal. Eu sempre falo, gente, eu não tenho do que reclamar. Meu pré-natal foi feito num posto de saúde. E foi o pré-natal assim, maravilhoso. O atendimento, perfeito. Eu falo que foi perfeito, porque era uma atenção, tanto do médico e da enfermeira. Porque era sempre assim, uma consulta com o médico, uma com a enfermeira. E aí, eles pediram para olhar os exames dele, né? O que tinha acusado? Eu falei que tinha dado uma bactéria, só que até então ele tinha saído bem do hospital. Aí pediram para ver esse exame da bactéria. E foi onde me falaram. Seu filho saiu com a bactéria muito alta, ele não poderia ter saído com essa bactéria assim, não. E aí foi onde comecei a entender o que tinha acontecido. Conversei com os médicos, os médicos começaram a falar, ó, teve negligência aqui, aqui, aqui. E esse momento para mim foi assim, chocante, porque eu fiquei, caraca, eu jurava que estava tudo certo, né? Que estava tudo bem, que tudo tinha sido feito corretamente. E no fim das contas, teve inúmeras negligências, sabe? E aí eu fiquei assim, não, tudo bem. Fui buscar, né, as coisas. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu entrava na justiça ou não. Não sabia o que fazer mesmo. Para mim, tinha sido uma fatalidade, que eu nunca ia entender o porquê que Deus tinha permitido isso acontecer na minha vida. Até que então, muita gente ficou falando, Gica, isso é um erro, e eles sempre fazem isso. Lá naquele hospital, é normal, é normal você saber de merdas que fizeram, vamos dizer assim. E aí eu fiquei pensativa demais, na verdade eu não conseguia pensar direito, eu só estava naquele sofrimento, naquele luto, naquela dor, e com raiva, com muita raiva, porque quando eu soube que poderiam ter cuidado dele, meu coração, eu só conseguia sentir, tipo, tristeza e raiva. Eu estava consumida por raiva, ódio, sabe? De verdade. E o pior, sabe o que que é? A gente nunca pode ter esses sentimentos, não que nunca pode ter. Alguma vez na nossa vida, nós vamos ter. Mas isso não pode ficar aqui dentro de você, porque só vai te fazer mal. Quem fizer a merda lá, tá tudo bem. Agora você não, se você ficar ali, se alimentando daquele ódio que você mesmo tá, é só você que tá mal. É só você que vai ficar pra baixo. O sentimento ruim vai ficar dentro de você. A outra pessoa, tipo, não tá nem aí. Enfim, eu decidi, conversei com onde eu trabalhava, né? Trabalhava no mesmo prédio que a minha advogada, no caso do Liam, mas eu não a conhecia. E quem me indicou lá foi o esposo da prima do Jonathan. E aí ele falou dela e tudo mais, conversei com ela, só conversando com ela, ela começou a apontar todas as negligências que houve, todos os erros. ela falou, não foi um erro só, tem inúmeros erros aí. E o erro também muito grande de terem colocado a resolução, né? Que era como se fosse um suspeita de Covid, sendo que não teve suspeita nenhuma de Covid. Eu e o Jonathan nunca tivemos Covid, tá? Antes que, porque teve gente falando, ah, vocês fizeram o teste, será que vocês não estão com Covid? Não sei o que, não, não estamos. Graças a Deus não pegamos, tá tudo certo. Então, se não, o Liam também... Não foi isso, entende? Não foi isso. Eles tentaram encobrir o erro deles, que era a bactéria. Tanto tentaram encobrir, que antes do médico fazer todo o laudo dele e tudo, o médico virou pra mim e falou assim, mandaram o seu filho pra casa assim? Aí eu tipo assim, assim como? Ou seja, ele já desconfiou de algo, entendeu? Só que, lógico que, né, ele não vai ferrar o hospital que ele trabalha. E no fim de tudo isso, eu contratei a advogada, ela precisava que fosse liberada a exumação do Liam. Quem pegou o nosso caso foi uma juíza, então ela tinha ficado muito feliz, que era uma mulher, que talvez tivesse, né, uma consideração maior. Muito pelo contrário, né, foi bem a juíza, tipo assim, ela entendeu que eu e o Jonathan somos jovens e podemos ter quantos filhos for. Então, tipo, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, né? Porque, gente, se vocês, as pessoas que acham que isso ajuda, não ajuda. Falar assim, ah, vocês são jovens, podem ter outros filhos. Independente, a gente pode ter 50 filhos, o Liam não está aqui. Entendeu? Independente, vai ter um filho que vai fazer a falta. Nenhum outro vai poder resolver essa situação, vai poder, vai ocupar o lugar dele. Cada um vai ter o seu cantinho, mas o Liam, ele é ele. Então, não adianta, tipo, ah, porque vocês são novos, vocês podem ter outro filho, tipo, relaxa. Não, não é assim, gente. Não é assim. Com tudo isso, entrei com o processo, sim. Fui atrás de emissora, né, passamos até na Cidade Alerta, tem a reportagem, tudo. Passamos na Cidade Alerta, eles foram lá no meu apartamento, gravaram lá no meu apartamento, conversaram muito com a gente, foi até muito acolhedor. Eu fiquei, assim, impressionada com o jeito que eles nos acolheram. Eles acharam um absurdo, tudo que tinha sido feito, da forma que agiram. Nós tínhamos os exames, porque os exames comprovavam as bactérias. Aí, o diretor do hospital quis ter uma conversa comigo, com o Jonathan, e aí lá eles tinham os médicos, e lá o que eles tentavam fazer? O tempo todo eles tentavam me convencer de que meu filho morreu assim. Entendeu? Eles estavam me convencendo disso. Apareceu um tipo de 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 bactéria lá no teste do pezinho, só que não deu tempo da gente refazer teste, porque o Leon já tinha falecido, ele tinha me ligado. Então, no fim das contas, sim. Eu entrei com um processo, sim, contra o hospital. Ficou, por conta dessa pandemia, ficou bem parado. Eu fui pra delegacia, tive que fazer BO, tudo. É muito cansativo. O que eu digo assim, cansativo é a mente. A nossa mente, ela cansa. Porque, assim, por mais que, às vezes, eu tente esquecer isso, de repente, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Eu pensei muito antes de processar, por quê? Eu falei, eu não quero ter esse desgaste emocional, já tô tendo com a falta dele. Então, eu não quero ter esse desgaste emocional, assim. Só que, por outro lado, a minha revolta, foi isso que eu fiquei, eu fiquei revoltada. Porque você vê o seu filho morrer, e você não entender o que tá acontecendo, sabe? Ele simplesmente passou mal e morreu. E eu não sabia falar pra mim. Eu olhava e falava assim, o que que tá acontecendo? O que que aconteceu? Eu não sabia entender nada. Eu me sentia, assim, num buraco, onde eu não tinha saída, porque eu não conseguia falar pra mim mesma o que que tava acontecendo ali. E quando eu fiquei sabendo de toda a falta de cuidado que deveriam ter com ele, dos cuidados, de tudo que deveriam ter feito, ainda assim, se tivessem feito, e Deus quisesse, recolher o meu filho, iria acontecer. Porém, porém, a parte dos médicos deveria ter sido feita. Independente. Eu, na reunião que tivemos lá, a própria médica, nós perguntamos, mas me fala uma coisa, vocês colocaram a nota dele 9. Tudo bem, como se fosse um bebê extremamente saudável. E ela falou, seu bebê nasceu chorando, então ele estava bem. mas foi ela mesmo que falou que por conta do mecônio que teve no parto, precisava fazer exames, ele não poderia, que tinha uma bactéria devida a mecônio. Então, se ela já tinha essa desconfiança, ela não deveria ter aspirado? Aí ela disse, sim. Ou seja, é uma pessoa que sabe o que ela deveria ter feito. Talvez tivesse aspirado o que ele, tivesse tirado, né? O que ele acabou engolindo. Pujo, ele estivesse aqui. Porque aquela, toda aquela bactéria foi, ó, crescendo dentro dele, matando ele por dentro, aos poucos, até ele passar mal e pronto. Ou seja, gente, imagina o tanto que esse menino sofreu. Entende? Imagina, eu paro às vezes pra pensar e eu falo, Jesus do céu. Eu peço que ele não tenha sofrido. Porque eu já fico imaginando, meu coração dói. Dói de pensar que um seriozinho tão pequenininho sofreu, sabe? Ao ponto de morrer. Nossa. E, com tudo isso, estamos aguardando, ficamos aguardando o processo. Ficou tudo parado por conta da pandemia. Não teve audiência, nada ainda. Agora tá andando um pouquinho. Melzinha tá aqui. Agora tá andando um pouquinho, mas fazendo algumas coisas só. Só que assim, o processo desse tipo, ele leva anos. Ele leva anos. Não sei o que vai acontecer. Eu entreguei esse processo nas mãos de Deus. Porque o que eu percebi é que, eu sou pobre, né? Uma pobre que está lutando pela morte do seu filho contra um hospital, contra um hospital, um hospital, onde deve ter inúmeros, né? Porque a exumação do Lia não foi liberada e acabou que hoje em dia não dá mais pra fazer exumação, né? Vai fazer sete meses já. Ele era um bebê com seis dias de vida, então não tem mais o que pegar, não tem mais o que ver, não tem mais provas. As provas que eu tenho, graças a Deus, eu tenho, que são os exames, mas a gente sabe que, assim, quando a gente tem um pouquinho mais de dinheiro, parece que a gente é mais levada a sério, né? Nossa dor é levada a sério e assim vai. A gente que é pobre, a gente acaba tendo que contar só com um, que é Deus. E eu cheguei a ter algumas respostas, assim, de, é, se fosse um hospital, né, mais caro, se fosse um hospital que eu pagasse, se não fosse, talvez assim, eu fosse mais levada a sério. E quando eu tive praticamente uma, uma, não é uma notícia, mas assim, me foi avisado que talvez eu perdesse essa luta. Talvez essa luta aí eu ia perder, eu ia lutar, lutar, mas eu ia perder porque eu sou pobre. É por isso, entendeu? Porque eu sou pobre. Só que, eu tenho um Deus na minha vida, que ele é justo. Que ele é justo. A ideia de processar não é dinheiro não, porque dinheiro não traz meu filho não. Entendeu? Dinheiro não traz, eu queria, se pudesse, né, mas dinheiro não traz o meu filho. Só que o tanto de gente que esse hospital já fez sofrer, faz sofrer e continua fazendo e fica por isso mesmo, tá? Fica por isso mesmo, porque outras pessoas, foi quando outras pessoas conseguiram me encontrar, me conhecer, mandaram mensagem, contando seus relatos que já passaram lá, perderam pai, mãe, filhos, irmãos. com uma semana, foi duas semanas, acho que mais um pouquinho, quase um mês que o Nian tinha falecido, uma moça mandou mensagem pra mim, que ela tava sentindo dores, não sei o que, tinha ido no taipas, no fim das contas, ela perdeu o bebê dela, porque passaram da hora de fazer o parto, ela perdeu o bebê dela e ela já tava lá quatro dias sem conseguir enterrar a criança, porque eles estavam falando que o bebê não estava lá no hospital, depois falaram que estava, uma confusão danada, imagina pra essa mãe, já tem que ter a dor de enterrar o seu bebê, não chegou nem a ver com vida e ainda um desrespeito desse tipo, entendeu? Esse tipo de desrespeito. Então, acabou que no final das contas, eu conheci muita gente, conversei com muitas pessoas e isso foi onde me encorajou, porque eu não queria, eu nunca entrei em processo, nunca fiz essas coisas, porque eu acho que é muito desgastante, é uma coisa desgastante, só que, infelizmente, tem coisas na nossa vida que a gente nunca pode dizer nunca, eu sempre falei, ah, eu nunca vou entrar nesse negócio de processo não, e hoje eu me vejo com dois, por que dois? Além de estar nessa situação sobre o Lian, assim que eu, a Lian nasceu em maio, em abril, eu trabalhava, como vocês sabem, vocês que me acompanham aqui, eu trabalhei fora, tudo, eu trabalhava como uma advogada, uma advogada, e, em abril, já seria a minha licença maternidade, então, seriam quatro meses de licença maternidade, eu sempre trabalhei registrada, tudo certinho, em abril, ela já não me pagou, eu ligava pra ela, e ela ficou o mês inteiro, mandando a irmã dela atender o telefone da casa dela, falando que ela ia, que ela ia, que ela ia depositar, ela ia depositar, e todos os dias, ela não depositava, antes o pouco do Lian nascer, o Jonathan foi mandado embora, do serviço, onde ele achava que estava, como é o nome, registrado, falaram pra ele, que é registrado, estavam até com a carteira dele, do nada mandaram embora, e ele viu que a carteira não estava registrada, foi bem complicado, mas eu estava tranquila, que eu trabalhava, então, eu ia fazer tudo sozinha, e foi o que aconteceu, eu comecei a pagar tudo sozinha, eu já não estava sempre, fomos assim, um ajuda o outro, um pelo outro, a gente luta junto, então, acabou que, eu fazia tudo sozinha, e aí, quando foi em abril, assim que o Lian faleceu, já, porque ele faleceu dia 1º, né, de abril, e ela, já não pagou mais, e ela me enrolava, ela não atendia telefone, olha, muito complicado, muito complicado mesmo, e eu, independente, independente, que meu filho tinha falecido, e que eu estava, de luto, o aluguel estava lá pra pagar, tinha que colocar comida dentro de casa, tinha que pagar a conta, e o pior foi, eu me senti, assim, gente, um lixo, porque no enterro do meu filho, eu não tinha o dinheiro, pra pagar, a lápide dele, sabe, eu não tinha o dinheiro, porque eu não tinha recebido, e o Jota sem emprego, então, assim, nossa, eu fiquei, sabe, desolada, eu falei, meu Deus, não tenho dinheiro pra pagar a lápide, foi onde amigos e familiares, se juntou todo mundo lá, na hora do enterro, e pagou a lápide dele, e tá lá ele, com a fotinha, lindo e maravilhoso, e aí, ela, eu fiquei nessa luta toda, com um mês, e tentei, e mandava mensagem, ela visualizava todas as mensagens, não me respondia, ela, ela, enfim, no fim das contas, não me pagou, não respondeu, não atende telefone, gente, e tá viva, e aí, eu falei, e eu fiquei, e foi passando uns meses, o Jonathan conseguiu trabalhar, conseguiu emprego, foi onde eu fiquei aliviada, mas acabamos fazendo outras dívidas, por conta que a gente ficou um mês, assim, sem dinheiro, praticamente, então, a gente ganhou cesta básica, tudo, foi o que ajudou a gente, foi o que, tipo, ajudou a gente mesmo, porque a gente se viu numa situação, que eu falei, meu Deus, sabe, primeiro meu filho, agora ela fazendo isso, e a gente se viu num bolo, assim, de coisa ruim, parece que veio tudo ao mesmo tempo, pra derrubar mesmo, pra você se sentir péssima, eu queria desistir de tudo, eu não queria mais nada, eu falei, eu não aguento mais, e aí, foi passando os meses, ela continua assim, não me atendeu mais, tudo, e foi onde eu entrei, com o processo, por quê? Poxa, né, complicado, você trabalha, eu trabalhei, trabalhei grávida, não tive isso, de ficar, tipo, ai, tô grávida, vou sair fora, sabe, não, trabalhei grávida, tudo, trabalhei até quando começou a pandemia, inclusive sozinha, porque ela não ia, e eu grávida, no final da gestação já, e mesmo assim, então assim, é muito complicado, você se passar, passar por essa situação, se ela tivesse me mandando embora, teria sido melhor, porque eu teria recebido, os meus direitos, teria recebido, a licença, né, salário maternidade, salário maternidade, na verdade, então assim, eu não teria ficado, numa situação tão complicada, não teria feito dívidas, gente, tava tudo muito difícil, e aí, eu sim, eu entrei com o processo contra ela, porque se eu falar pra vocês, que isso foi em abril, eu trabalhei com ela desde março do ano passado, isso foi em abril, eu tenho mais de um ano, e agora, já estamos em novembro, e até agora, como o processo tá rolando ainda, eu ainda tenho que esperar pra gente conseguir fazer uma audiência, por conta da pandemia, gente, pensa a situação, eu tô todos esses meses com carteira parada, entendeu, eu não consigo ir arrumar um emprego de carteira assinada, porque minha carteira está lá parada, como se eu tivesse registrada, eu estou com registro, mas não trabalho nada, descobri que ela não está pagando o meu INSS desde dezembro do ano passado, dezembro, eu não sabia, eu achei que ela estava pagando tranquilamente, tudo certo, ou seja, eu estou esses tempos todos sem receber isso, teve ajuda de auxílio, e eu não tive, porque eu tenho registro, ou seja, registrada, sem receber absolutamente nada, nem minha licença maternidade, nem a minha, nem meu salário, nem ter sido mandada embora para receber meus direitos, carteira lá parada, não recebi auxílio, porque estou com registro, então não tenho direito, mesmo que eu não estou recebendo, não tenho direito, imagina toda essa situação, tudo poderia ser mais prático, se eu tivesse me mandado embora, de ó, vou mandar embora, porque tudo bem, mas não, entendeu, ela simplesmente sumiu, ela não atende, não faz nada, então, eu me senti, me vi numa situação muito complicada, muito complicada mesmo, porque independente da nossa dor, independente que eu só queria ficar na minha cama, quieta, chorando, eu tinha que tentar fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, eu tinha que tentar fazer alguma coisa, porque a nossa vida, ela fez assim, ó, de um último mês que estava tudo tão bem, no outro, a partir do dia primeiro do outro, virou de um jeito, um negócio que não dá para explicar, sabe o que é você estar feliz, e da alegria você vai para a tristeza, em tudo, em tudo, decepção, em tudo, eu fiquei assim, eu questionei muito a Deus, e Ele sabe o porquê, e Ele entende o porquê, e hoje eu aprendi a questionar menos, conversar mais, converso muito com Deus, mas a situação que a gente já ficou, foi muito complicada, hoje, o Jonathan, está trabalhando, graças a Deus, está trabalhando, mas é praticamente ele que sustenta tudo, o meu sustento hoje, é aqui, é com vocês aqui, eu trabalho com o YouTube, eu estou trabalhando com o Instagram, estou trabalhando, estou me esforçando para trabalhar com o Hotmart, essas coisas, então assim, eu faço tudo que eu posso, para ganhar um dinheirinho, para ajudar, né, porque independente de qualquer coisa, pagamos advogado, gente, foi uma loucura, então assim, estamos todos nessa situação, uma situação que eu nunca me vi na minha vida, que eu nunca imaginei que estaria, eu acredito que tudo isso que acontece hoje comigo, é para um aprendizado muito grande, tem que ser para um aprendizado muito grande, porque cara, se não for real, eu não sei o que está rolando, porque a gente vai ter que esperar, tem que esperar ver como vai ser isso, do Liam, como vai ser o processo sobre ele, eu entreguei tudo nas mãos de Deus, eu sempre falo que a justiça do homem é falha, a de Deus não, a de Deus não é, se ele achar que essa história tem que ser encerrada, ele vai encerrar ela, se ele achar que tem que demorar um pouquinho mais, ele vai deixar, e eu entreguei tudo nas mãos dele, eu acho que é isso, se eu não entregar nas mãos dele, eu vou ficar surtando sozinha, então eu já entreguei, eu espero muito, que eu consiga fazer uma justiça pelo Liam, por outros bebês que já se foram, por conta daquelas pessoas, é muito complicado, quando nós, temos que ficar nas mãos de outras pessoas, quando adoecendo, toda a gente fica nas mãos dos médicos, e o caso do Liam, ele só precisava de um pouquinho mais de atenção, só isso, um pouquinho de atenção e cuidado, e quem sabe hoje meu filho estaria aqui, eu falo quem sabe, porque só quem poderia me dizer é Deus, eu não sei, ele é dono de tudo, ele sabe de todas as coisas, não tem como eu saber, o que estaria realmente acontecendo, eu não sei, se as coisas aconteceram assim, talvez tinham que ser assim, talvez para aquelas pessoas aprenderem, talvez para hoje eu estar aqui, e poder passar algo para vocês, e poder, hoje eu estou numa batalha, e numa luta, que eu jamais imaginei que eu conseguiria, por pouco, eu já tentei acabar comigo, acabar com a minha vida, e hoje, tem dias que é muito difícil, eu confesso, é muito difícil, mas eu vejo que eu ainda consigo batalhar, eu ainda consigo lutar por mim mesmo, consigo, coisa que eu jamais imaginaria que eu conseguiria, da onde eu tiro forças, eu acredito que é Deus, porque não, não tem como explicar, não tem como explicar, eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vai ser uma batalha muito grande, mas, Deus está na frente de tudo, eu estou preparada com tudo, então, é isso, é não desistir, você não pode desistir de lutar, você não pode ter medo de lutar, tem isso também, você não pode ficar com receio, se você, você sente, é igual, eu sinto no coração, de que, deixaram, falharam com ele, então, está entregue nas mãos de Deus, ele sabe o que ele faz, é, a luta é minha, mas a vitória é dele, a vitória é nossa, então, eu vou esperar, esperar no, no que ele tem, tem feito para mim, o que ele tem reservado para mim, é isso gente, então o vídeo foi esse, foi mais para explicar para vocês, bastante gente tem dúvidas, se eu processei, se eu não processei, o que está rolando, como está acontecendo, então sim, o processo está aí, está acontecendo, eu espero muito que, que a justiça seja feita, a justiça pelo meu filho seja feita, porque, eu posso não estar, na mesma pele, de cada mãe, que já passou por algo assim, eu posso não estar, na sua pele mãe, mas você pode ter certeza, que no meu coração, a justiça que eu estiver fazendo, pelo meu filho, eu vou estar fazendo, pelo seu também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, tá bom? Deixa aí nos comentários, o que vocês querem ver de próximos vídeos, se vocês gostaram do vídeo, tá? E é isso meus amores, um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.